no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui ó, agora oito e quarenta e um e hoje três de junho é dia do profissional de recursos humanos, dia de homenagear aí os especialistas em juntar pessoas e formar grandes times e também é dia da bicicleta, exatamente três de junho, dia mundial da bicicleta, Lígia que mandou aí pra gente eh compartilhar com o ouvinte a história da bicicleta, muito interessante isso aqui, a mais antiga das bicicletas foi chamada em seu país de origem, a França, de cavalinho de pau. Esse importante meio de transporte surgiu na cidade de Paris em mil oitocentos e dezoito. Esta primeira versão não possuía pedais e provocava muito cansaço em quem andava com ela. No ano de mil oitocentos e quarenta, o ferreiro escocês chamado Kirkpatrick, acho que é assim, Macmillan, inventou um tipo de pedal colocado junto à roda traseira por meio de um manete. Esse sistema era semelhante ao daqueles carrinhos de pedais usados por crianças. Esse dispositivo deu a bicicleta mais rapidez e estabilidade. Em mil oitocentos e cinquenta e cinco, o ferreiro francês especialista em carruagens, Pierre Michaud, acho que é assim, inventou o pedal e esse foi instalado num veículo de duas rodas traseiras e uma dianteira. Chamado de velocípede, é considerado a primeira bicicleta moderna, né? Pense em mil oitocentos e cinquenta e cinco. A primeira bicicleta a possuir um sistema com corrente ligada às rodas foi projetada por Lawson no ano de mil oitocentos e setenta e quatro. Seu terceiro modelo, a biciclete, foi desenhado em mil oitocentos e setenta e nove e esta bicicleta já possuía maior estabilidade e segurança. Na década de mil oitocentos e oitenta, o inventor inglês John Kip Starley projetou uma bicicleta semelhante às atuais. Possuía guidão, rodas de borracha, quadro, pedais e correntes. Curiosidades históricas, a primeira fábrica de bicicletas do mundo foi criada em mil oitocentos e setenta e cinco e chamava-se Companhia Michaux. Foi a primeira fábrica a produzir bicicletas em série e em mil oitocentos e noventa e oito as primeiras bicicletas chegaram ao Brasil vindas da Europa. Olha, uma pequena historinha pra gente saber como é que às vezes um, alguma coisa que é tão comum pra nós no dia a dia, onde ela foi criada. Quem teve essa ideia fabulosa, diga-se de passagem, né? A nossa mensagem do dia, você sabe que tem sempre o apoio de colchões Ortobon, loja exclusiva Ortobon de Feliz. Tem as melhores noites de sono da sua vida com a Ortobon, a tecnologia e conforto que você e sua família merecem. Fone WhatsApp nove 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 trinta e oito vinte e cinco cinquenta e cinco com Andréia. No Ligação Total, mensagem do dia.